E aí galerinha, tudo beleza? A gente tá beleza não, estamos presos num buraco. Quem viu o último episódio sabe que nós caímos aqui, né? Agora vamos embora, vamos ver o que tem nesse buraco. Chegou a hora de saber o que aconteceu. É, vamos descobrir o que aconteceu. Vamos embora, a gente tá num... Será que esse aquário é de tubarão? Meu Deus! É tubarão! Sabe o que você vai fazer para mim? Calma, Samuel. A gente vai andar devagarzinho e você vai me dizer cada um de tubarões, tá bom? Me ajuda, por favor, porque eu tô ficando nervoso. Você tem que explicar um pouquinho cada tubarão. Pelo menos o tubarão que eu tô pertinho, ele não ataca. Ele é um tubarão baleia. Ah, é bonito esse tubarão. Os dois são um tubarão baleia? Não, esse aqui é um branco, né? Não, esse aqui é tigre que eu tô olhando. E ele ataca só de perto. E qual é o outro? Aqui mais pra cima tem mais algum ou não? Tem mais aqui em cima, tem um branco aqui em cima. Mostra pros amiguinhos aí se tem um branco. É, tem um branco. Mostra pra galera. Dá um close pra eles verem. Esse é o branco, né? Ele não tá vendo a gente. Ele só tá querendo quebrar o vídeo. Vamos andar devagarzinho aqui, procurar uma escada. Sai daqui. Olha o tubarão branco, vem ver. Ai, 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 me ajuda. Socorro! Cheio de tubarão. Será que tem uma saída daqui? Mas primeiro vamos olhar os tubarões, porque lembra que era nosso sonho? É verdade. Só que agora a gente tá desesperado. É verdade. Ih, eu encontrei uma saída. Aonde? Onde você está? Eu não tô vendo essa saída. Aqui. Tô procurando saída. Você está perto do tubarão martelo, né? Mas é você. Aí tá, me mostra onde é saída rápido. Então vem aqui. Eu tô morrendo de medo, maluco. Você tá me seguindo? Não. Cadê você? Aqui. Eu estou aqui. Atravessa esse tubo aqui. Aí aqui já dá pra ver a saída aqui que parece um pedaço de melancia. Ah, cadê? Tem dois tubarões aqui. Eu nunca tive tanta vontade de ver a melancia. Aqui. Não tô acreditando. Tá me esperando aí? Eles estão presos aí na entrada. Sim. Meu Deus. O que vai passar por aí? Vem ver dois peixes aqui. Você entrou para o tubarão e passou por eles? Sim. Passei. Vou passar por eles. Vou correndo. Dá licença, tubarão. Tubarãozinho. Tubarãozinho. Por favor, não toque em mim. Olha aqui esses peixes. Que legais. Deixa eu ver. Que lindo, né? É. Mas vamos embora logo. Porque os peixes eu sei que eles atacam, tá? Nós já estamos passando. Mais um pedaço de melancia. Você sabia que a gente ia fazer essa aventura hoje? Olha quantos peixinhos aqui. Você sabia que a gente ia fazer essa aventura incrível hoje? Não. Vamos embora. A aventura tá rendendo. Ué. Que lugar é esse agora? Não sei. Outra coisa. É aquele dos peixes. Ele falou que tinha uma moreia. Que linda a moreia de perto. Uau. Eu não sonho, né? Dá um close na moreia aí. Olha. Eu vou mostrar bem a boca dela. Que isso. O que mais tem a diferença? O que mais tem a diferença pra mostrar pra mim? Aquele peixe que você viu parece uma cobra. Esse peixe esquisito. Que lindo, hein? O que mais tem aí? Ele também é meio bizarro. Olha. Tem um cirurgião pra tela. Ah. Que legal. Igual que o tubarão, né? Pra gente ficar fugindo. Agora, qual é a passagem pra gente ir embora daqui? Será que tem alguma passagem? Eu acho que sim. Vamos procurar? Onde há milhões e senão a gente vai sempre procurar, né? A chama aqui no canto, ó. Uau. Tem uma escada aqui no canto. Será que é essa? Mas será que essa volta é pros tubarões ou essa vai? Eu não sei. Deixa eu dar uma olhada. Ah, vamos... Então, volta aqui. Eu acho que é essa mesma. É essa mesma. Eu não sabia que tinha uma passagem secreta num lugar tão escrito. Ih, olha. Olha esse peixe aqui. Deixa eu ver. Eu nem cheguei aí. Calma aí que eu tô chegando aí. Que que é isso? Tá no caminho, né? Parece que ele tem uma ponta de lápis aqui. Verdade. Vamos chamar ele de lápis azul? Sim, lápis azul. Ou é caneta azul ou é lápis azul. Pode ser duas coisas. Que maneiro. A gente tá vendo aquário, Samuel. A gente tem que sair daqui. A gente nem podia entrar aqui. E que bom que eu tô preparado já. Porque eu tenho roupa de mergulhador. Verdade. Mas você não tem. É. E mais um lápis azul. Tem um terceiro aquário já. A gente não consegue sair. Que peixe é esse? Olha esse peixão aqui. Parece um bagre, né? Só que não é. Ih, achei uma patela aqui, ó. Na frente. Tem duas patelas aqui, eu acho. Mas cadê a outra saída? A gente tá no terceiro aquário. Eu não consigo sair. Eu tô desesperado. Acho que eu achei pra sair daqui no cantinho, ó. É essa aí mesmo? Deixa eu ver. É. Cara, quem fez as saídas? É pra sair secreto direto. Vamos sair aonde? O tesouro pirata? Olha. Eu acho que a gente saiu naquele aquário e só tinha piranha. Mais um aquário agora. Piranha? Ai, ai meu Deus. Vamos procurar outra saída rápido. Só tem uma piranha aqui. As outras escaparam. Olha essa piranha. Dá um currinho nela aí. É muito legal. A cara tá tranquilinha, né? A cara tá com a barriga assim. Não, é porque... Porque... Aqui... Eu já vi... Tiram a ponta dos dentes da piranha. Aí ela não pode atacar. Só podia ser isso, né? Vamos aqui nessa passagem. Será que essa acerta? Mais uma passagem? Será? Eu não sei. Ela acerta sim. Deixa eu passar aqui. Olha. Alguém fez isso tudo. Alguém planejou tudo isso pra gente cair aqui. Incrível. É. E a gente começou logo com os tubarões. Meu Deus. Quem inventou? Olha. Mais um pedaço de melancia. Mas vai sair aonde? Em outro aquário? Não. Vem aqui. Olha. Nessa escada aqui. Essa é a saída seca. A gente vai sair de uma água pra ver. E ia sair da melancia que falaram. Ah. Já falaram pra gente. Só vai sair da melancia. E olha. Tem uma melancia gigante aqui. É verdade. Vamos ver o sinal da saída que está ali embaixo. Vamos ver o sinal da saída que está ali embaixo. O sinal da saída está na água. Vamos. Cara. Essa aventura está incrível. Eu nunca esperava que eu ia passar por isso. Vamos entrar na saída. Olha. Que saída é essa aí que você achou? Uma saída na água. Olha o tamanho do oceano. Samuel. Eu acho que a gente vai deixar. A gente vai falar para os amiguinhos. Esperarem para o próximo vídeo. Para ver qual vai ser a próxima aventura, né? Eu encontrei uma máquina bem legal. Ah, é? Então. Uma máquina de fazer. Sabe o quê? Uma máquina de fazer pedras com modelo. Vamos ver isso. Amiguinhos, foi muito legal hoje a aventura no aquário. É. E nós vamos continuar no próximo vídeo, tá bom? Aham. Você vem comigo, Samuel? No próximo vídeo? Sim. Então, não esquece de se inscrever no canal, de dar aquele like, né? E compartilhar o vídeo com os amigos. Sim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.